Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, se você ainda não estiver inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais gente. Estamos na busca dos 900 inscritos aqui no canal e isso me ajuda pra caramba quando vocês compartilham. Mais uma vez, queria pedir desculpas para esses vídeos estarem saindo um pouco mais tarde que o normal, esse vídeo vai sair na quarta-feira, mas é porque tem muita coisa acontecendo. Lá no meu Instagram também ontem saiu a minha seleção da Série Prata da SPFL, então para quem quiser dar uma conferida, foram 27 jogadores das 9 equipes da Série Prata, um material bem legal e que dá um trabalho do caramba para fazer. Então para quem quiser e quem puder dar uma conferida nas minhas redes sociais, os links estão na descrição e dá para você conferir esse conteúdo. Bom, eu vim falar da última semana da temporada regular da SPFL, foram 14 semanas muito longas, muito cansativas de muitos jogos. A gente teve as últimas definições de times classificados para playoffs, de times caindo para a segunda divisão da SPFL e de times que vão aí brigar, o que deram adeus à competição. Eu vou começar falando dos dois jogos que aconteceram lá em São José. A gente teve o jogo entre São José Jets e a equipe do Guarulhos Rhinos, e o jogo entre São Paulo e Storm e Moura Lacerda Dragons. Aconteceram as duas vitórias que a gente já imaginava, o Dragons venceu por 40 a 0 Storm e o Rhinos venceu o Jets por 31 a 3. E das duas partidas, eu até respondi isso nos meus stories do Instagram, eu achei que foram dois jogos bem democráticos, vamos brincar assim, dois jogos onde as equipes favoritas sabiam o que tinham que fazer, que não precisavam mostrar muito do seu jogo para conseguir garantir as vitórias. Então eu acho que foi um jogo mais ou menos na linha do que a gente esperava, com as vitórias, o Rhinos se classificou em segundo pelo grupo B, o Jets foi oficialmente eliminado, o Dragons já estava garantido como primeiro do grupo independente do que acontecesse, agora junto com o Weillers foram os líderes de forma invicta da série Diamante, e o São Paulo Storm, a tempestade foi oficialmente rebaixada para a série Uro, uma das equipes mais tradicionais do estado de São Paulo, equipe que já foi vice-campeã brasileira, que está passando por um processo de reconstrução até mais pesado do que muitos times voltando da pandemia, então a equipe do Storm se despediu da competição e da série Diamante, ano que vem vai estar na série Uro e vai brigar para voltar para a elite do estado de São Paulo. Comentários rápidos sobre esses jogos, eu acho que, eu até trouxe algumas anotaçõezinhas, porque foram dois jogos bem tranquilos, para falar a verdade, então, o jogo entre Storm e Dragons, o Dragons fez o que tinha que fazer, eu acho que tirou vantagem de poder rodar muito do elenco, sem se arriscar demais, vai ter agora, se não me engano, são pelo menos uns 20 dias de descanso e de preparação, então, vai poder, assim, trabalhar melhor, vai poder descansar bem, vai poder entender o que vai encarar, eu acho que isso é muito importante, e eu estou dando umas olhadinhas aqui nas minhas anotações, porque no jogo entre o Rhinos e o Jets, eu queria destacar o kicker da equipe do Rhinos, o Lustosa, tinha me fugido o nome dele aqui da cabeça, que ele teve um fio de gol de 53 jardas, teve um outro fio de gol longo na partida, então, muito bom a gente ver kickers aí podendo ter oportunidade e conseguindo, né, derrubar essas bolas aí, já já a gente vai falar de um jogo que foi decidido, que poderia ter sido decidido também com chute, mas para a Lusa também fica esse destaque, eu acho que a equipe rodou ainda menos do que o Dragons, né, vamos dizer assim, tentou usar um pouco mais de jogo corrido, gastar mais relógio, sabia que ia ter que jogar de novo nesse domingo agora, então, também tomar muitos cuidados para evitar lesões, a equipe do Jets, eu acho que fica um saldo positivo, apesar da eliminação, primeiro ano na Série Diamante, só de se manter na Série Diamante, e chegar na última rodada, sabendo que não tinha perigo de cair, de que ia conseguir ficar na Diamante para o ano que vem, eu acho que já é muito legal para esse time do Jets, eu acho que o time já entendeu até onde dá para chegar hoje, e até onde tem que ir, para poder brigar por um playoff, para poder se manter na Série Diamante por mais tempo, então, esse é o resumindo dessas duas partidas, porque foram duas partidas, assim, bem tranquilas, vamos falar assim. Indo agora para as três partidas que rolaram lá no centro de treinamento, a gente teve dois jogos pela Série Diamante, um jogo pela Série Prata, na parte da, apesar do jogo do Spartans ter sido o primeiro, eu vou falar primeiro de Taubaté e Moca, as duas equipes entraram em campo, sabendo que precisavam vencer, para garantir uma vaga nos playoffs, tanto o Moca, quanto a equipe do Taubaté, perderam nas suas estreias, então precisavam vencer, 20x0 para a equipe do Moca, consegue ficar com a quarta colocação, vai encarar o Piracicaba, Kenny Cutters no wildcard, Taubaté se despede da temporada 2022, e de jogos oficiais em 2022, conversei com o pessoal Taubaté, após o jogo, eles me falaram que a ideia do segundo semestre, é treinar, é voltar para a casinha, é trazer mais jogadores, é melhorar o elenco, é fazer amistosos, que também é muito importante, eu acho muito legal que o time está focado, em criar ritmo, porque quando você vê o Taubaté em campo, eu acho que é um dos principais fatores, a defesa melhorou muito do primeiro jogo contra Cruzeiro, principalmente no quesito tackles, perdeu muito menos tackle do que perdeu na estreia, eu acho que isso já foi fundamental, o ataque não conseguiu achar ritmo, mais uma vez tinha uma outra jogada, que conseguia um passe melhor, uma vez ou outra avançava por falta, o Guilherme como quarterback, é um cara que eu particularmente gostei, é um cara que tem um braço bom, acho que precisa melhorar em alguns aspectos, como quase todos os jogadores, que estão na equipe do Taubaté, mas eu acho que é um saldo positivo também, chegar, brigar por uma vaga nos playoffs, encarar uma equipe do Moca, que é uma equipe física, é uma equipe que tem muitos jogadores veteranos, que fez um jogo muito bom, o Stock, o NoName, foram a conexão receiver, quarterback muito boa, princesa correndo muito bem com a bola, a Kazoo correndo muito bem com a bola, o Moca tentando usar corridas diferentes, acionando o Jonathan também em alguns momentos, então é um jogo bem legal da equipe do Moca, que chega para esse jogo contra o Cutters, vai ter um outro vídeo essa semana falando desse duelo, que vai ser um jogo bem interessante, nas entrevistas que saíram hoje no canal, também de manhã, o Moca tem uma questão com o Cutters, nunca venceu a equipe de Brascava, então eu acho que é até um a mais nessa disputa entre as equipes, agora para a gente fechar, a gente tem mais dois jogos, eu vou falar primeiro de Corinthians Steamrollers e Guarani Índias, queria inclusive agradecer muito o pessoal do Índias pelo presente, é uma das novas, a camisa verde, que eles estrearam contra o Corinthians, então um uniforme muito bonito, queria agradecer muito, muito todo mundo da equipe do Índias, não só pelo presente, mas pela recepção que eu sempre tive em todos os jogos, pelo carinho do pessoal, fico muito contente que a equipe tenha chegado até a última semana, brigando por uma vaga nos playoffs, apesar de que precisava de algumas combinações, mas chegou brigando por playoffs, mas acabou que encarou o Corinthians no melhor jogo do seu ataque, na fase de grupos, na minha opinião, começou com o Foguinho como quarterback, mas isso não foi um problema, Foguinho que a última experiência que a gente tinha dele, era do Summer Festival, onde ele não jogou muito bem, e aí depois a gente viu, ele jogou só uma campanha, só a primeira, mas conduziu bem o ataque, correu bem com a bola, eu acho que esse é o estilo desse Corinthians, conseguiu usar bem o Ferrari, distribuiu muito bem a bola, o Carioca apareceu muito bem, o Léo que é um cara que a gente já sabe, que está numa temporada muito boa, aparecendo muito bem, Casimiro também tendo algumas oportunidades, acho que ainda pode aparecer mais o camisa 7 do Corinthians, acho que é um cara que tem que tentar se mostrar mais em campo, a defesa teve boas jogadas, como um todo, o Bueno jogou bem, a defesa jogou bem, o Bro entrou no último quarto e conseguiu, mesmo assim ainda ter alguns 2, 3 tackles, teve um momento ou outro que a equipe do Guarani conseguiu, suas jogadas explosivas, que foi até a marca da equipe do Guarani, eu acho que o problema desse ataque, nunca foi o material humano, porque é um time com bons recebedores, o Silas é um bom jogador, o Simeone é um bom jogador, o Ogro é um bom jogador, o Rubinho é um bom running back, o Garotti jogou também um bom running back, o Elias é um quarterback que eu acho que tem um potencial imenso, chegando para o full pad, então é um time com muito potencial, mas que vai precisar de ritmo para o ano que vem, eu acho que também aprendeu muito com as derrotas e com os jogos, e mostrou como foi importante vencer o Storm, se não tivesse vencido o Storm, a equipe do Indias teria sido rebaixada, por perder o jogo de ontem, então mais importância ainda naquela vitória que teve contra o Storm, em Ribeirão Pires, para a gente fechar, o jogo mais dramático da rodada, a primeira prorrogação da SPFL 2022, e me arrisco a dizer com uma certa certeza, que a maior prorrogação da história da SPFL, foram seis prorrogações, no jogo entre Spartans e Santos Tsunami, a equipe do Spartans venceu por 10 a 8, a gente foi apresentado a uma regra nova da prorrogação, que a gente não sabia, que após a segunda prorrogação, todas as campanhas começam ali, já dentro das quatro já das finais, se eu não estou enganado, e que é uma conversão de dois pontos automática, o que deixou ainda mais dramático, porque as duas equipes tiveram oportunidades, o Santos teve um futebol que bateu na trave, logo na primeira prorrogação, e o Santos era o segundo time atacando, então o Santos poderia ter matado o jogo na primeira prorrogação, com o Sinu, que foi o herói na vitória contra o Guardians, então a gente vê como o futebol americano também tem essas narrativas, mas com a derrota, o Santos foi rebaixado, o Spartans garantiu sua classificação como o segundo colocado no grupo, empatou com o Ocelotti em campanha, mas no confronto direto venceu, então passou como o segundo colocado, e a gente vai ter um Spartans e Corinthians, que eu também vou falar num outro vídeo essa semana, que vai ser um jogão, mas eu dou todos os méritos para o time do Santos, todos os méritos para o time do Santos, o time foi guerreiro, foi muito intenso na defesa, o ataque não trouxe nada de novo, mas parecia mais empenhado em fazer acontecer, eu acho que isso é muito bom também, isso vai muito do mental dos jogadores, e claro, eu acho que faz uma defesa muito grande, uma diferença muito grande, tem um cara como o Pita na defesa, Pita, middle linebacker, que era do tsunami, depois jogou um tempo na antiga Lusa, depois foi para o Cruzeiro, aquele projeto que acabou dando certo, está voltando o futebol americano, é muito legal, o Pita é um cara que eu tive a oportunidade de jogar, junto com ele na seleção paulista sub-20, então eu fico muito feliz de ver o Pita em campo, e é um cara que faz a diferença, eu acho que não teria talvez evitado outras derrotas do tsunami, mas poderia ter ajudado, como ajudou contra o Guardians, como ajudou contra a equipe do Spartans, que eu acho que fica um pouco de um sinal, de que não ter o Casey em campo faz muita diferença, a gente já sabia disso, mas o Phelps é um menino muito esforçado, a gente vê que ele tenta, em algumas situações talvez ele tenha tentado até demais, em situações de correr com a bola, que ele poderia às vezes ter tentado soltar um passe, distribuir um pouco mais o jogo, mas a equipe venceu, é a primeira vez do Spartans nos playoffs, então não poderia ter sido mais sofrido, é um time muito guerreiro, então fica meus parabéns também para a equipe do Spartans, e o Santos foi rebaixado para a Série Ouro, por conta da derrota, torceu ali para o Guarani perder por uma vantagem, que eu acho que era mais de 38 pontos, o que não aconteceu, então o Santos e Storm rebaixados, duas equipes de muita tradição do FABR, mas que ano que vem vão estar na Série Ouro. Bom gente, o vídeo é esse, eu vou ficando por aqui, mais uma vez, se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha esse conteúdo, porque me ajuda pra caramba, a que mais pessoas vejam o futebol americano aqui no Brasil, a mais gente que está no FABR, que talvez não conheça meu trabalho ainda, eu só tenho a agradecer a todo mundo que está aqui no YouTube, que está no Instagram, a galera no Twitter também, o futebol americano, o FABR está chegando devagarzinho lá, então eu fico muito feliz de todo mundo que acompanha, que manda mensagem, que gosta do trabalho, que vem também às vezes com sugestões que são muito boas, para mim é muito legal saber que tem bastante gente acompanhando, e é isso, eu vou ficando por aqui, e até a próxima.